Fala, galera do YouTube! Diego aqui e bora para a nossa 34ª aula da série de controles para a Bolsa de Valores. Se você está acompanhando, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E se você não está, não fique preocupado, porque são 34 aulas, mas você tem acesso a todas elas aqui na descrição. Clique em ver mais na descrição, baixar a série de controles para a Bolsa de Valores. Você vai ter acesso a todas as aulas e todos os arquivos. Agora, se você está me acompanhando, deixa aquele comentário que eu sempre te peço. Quantas aulas você já assistiu até agora? 1, 2, 3, 33, que é o total que você pode ter assistido até chegar nesse ponto. Ou 34 se você assistir ela até o final também. Me diz isso aí, deixe seu like no vídeo que eu sempre te peço. Se inscreve no canal, clica no sininho e bora começar essa aula aqui de hoje. Que como você já deve ter visto pelo título, a gente vai fazer, trazer algumas novidades para a macro de taxas e para a macro de mudança de ticker que foram sugestões de vocês. Umas foram sugestões e outras foram alguns ajustes que a gente vai ter que fazer na macro. Beleza. Na macro de taxas, vamos fazer 3 ajustes. Alt F11, a macro de taxas, aba notas, preenchendo taxas. Essa daqui. A gente vai ter que fazer 3 ajustezinhos. Um é ajuste e os outros dois são sugestões de vocês. Beleza. E na macro de ticker, cadê? Mudança de ticker, eu não sei onde é que eu coloquei ela. Eu acho que ela está para cá. Deixa eu procurar aqui. Não, não, não. Mudança de ticker. Perfeito. Está aqui em notas. A gente vai incluir uma sugestão que foi enviada por vocês. Então, bora começar esse conteúdo. A primeira modificação que a gente vai ter que fazer é na macro preenchendo taxas. Qual que é a modificação que a gente vai ter que fazer aqui? Se você acompanhou aquelas 3 partezinhas onde a gente gravou a macro de taxas, na última aula, ou seja, na parte 3 de 3, a gente adicionou essa divisão aqui. Esse IF para eu diferenciar o que era uma taxa operacional, o que era ISS e o que era outras taxas. Então, além dele ver o que era imposto de renda e retiro na fonte, ele ia saber também o que era taxa operacional, o que era ISS e o que eram as outras taxas. Está vendo? Aqui a gente diferenciava imposto de renda e retiro na fonte, corretagem, ISS e por aí vai. Quando a gente fez essa parte de ISS, pode ser que em alguns casos a gente chegue em um erro. Como assim de erro? Se vocês já tentaram usar essa planilha e tentaram lançar uma corretagem zerada, vai dar um erro nessa linhazinha daqui. Vou mostrar para vocês o que essa linha vai acontecer. Dá uma olhada. Vou chegar aqui, vou colocar taxa para essa última movimentação. 1, 2, 4, 2. Então, vou colocar algumas taxas aqui aleatórias. É uma venda? Hum, é uma venda. Beleza, vou lançar uma 9 então. Vai ser a movimentação. 1, 2, opa. 1, 2, 4, 3. A, B, C, D. Hoje, mais 2. Compra, ação. Vou comprar algo que eu já tenho. Sei lá. B, não. E Duque, pode ser. Alt, C, V, V. Vou comprar 10. O preço? Histórico. Isso. Esse daqui, menos 1, que aí ele vai dar o dia de ontem. Deixa eu ver se ele tem. Não, não conseguiu o dia de ontem. Ué, por que ele não pegou o dia de ontem? Menos 2. Tá. Aqui, 29. Beleza. 29. Estou assumindo que eu comprei por esse valor. E as taxas eu vou colocar aqui agora. Então, vamos usar a nossa macro de taxas. Vou chegar aqui em cima. Já uma modificaçãozinha que eu acho legal. Dá uma olhada. Eu estava aqui embaixo e repara que sumiu o meu cabeçalho. E os meus botões de taxas estão lá em cima. Todas as minhas macros estão lá em cima. O que eu posso fazer? Exibir, congelar painéis. E aqui eu posso optar por congelar a linha superior. Repara que ele fez meio que uma linhazinha na primeira linha. E agora, toda vez que eu descer, repara, o meu cabeçalho nunca some, nem os meus botõezinhos ali. Então, eu posso rodar sem problemas. Então, ó. Primeiro ajuste já foi esse daí. Vamos lá. Taxas. Cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente? Não. Vamos simplificar. Não. Imposto de renda retirando a fonte. Zero, 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 zero. Vou deixar tudo zerado, só para vocês verem o que vai dar errado. Eu zerei a minha taxa operacional. Então, esse é o ponto que vai dar erro na nossa macro. Então, zero, zero, nota de corretagem 1, 2, 4, 3. Uma outra coisa que vocês tinham me perguntado é isso daqui. A nota de corretagem, ela está sendo perguntada no final. A gente pode perguntar ela no começo. E se a gente não preencher ela, a gente sai da macro. Vamos fazer esse ajuste também. Ok. Repara. Estouro. E aí, se eu vier em depurar, olha a linha que ele foi parar. Justamente aquela linha de imposto de renda de ISS. Essa linhazinha daqui. Na verdade, ele veio na de baixo. Eu tinha falado que ele ia dar erro aqui. Mas essas linhas são a mesma coisa. Só varia se for uma venda ou se for uma compra. Beleza. Qual foi o erro que ele deu aqui? Ele apontou. Diego, deu um estouro nessa linha. Esse estouro, ele pode acontecer por diversos motivos. Um dos motivos é quando você não está tentando fazer uma divisão por zero. Repara só. Se eu pegar esse valorzinho daqui e passar aqui por cima, ele está me dizendo que M valor taxas é zero. Beleza. Eu estou multiplicando zero por isso daqui. Esse daqui é quanto? Ele não está me dizendo quanto é isso daqui. Só que a coluna 21. Vamos procurar a coluna 21. 21 é a taxa operacional. Então, a coluna 21 está sendo zerada. Então, eu estou multiplicando zero vezes zero, divididos por... Isso daqui está dividindo por zero. Eu pegar o zero e dividir por qualquer coisa, não tem problema. Vai dar o quê? Zero. Agora, eu pegar qualquer coisa e dividir por zero, vai dar problema, sim. E é justamente o que está acontecendo aqui. O que a gente tem que fazer para corrigir isso aqui, então? É muito simples. Antes dele entrar nessa linha, eu tenho que verificar se esse denominador aqui, ele vai ser o quê? Zero ou não. Se ele for zero, a gente não vai fazer essa conta. Agora, se ele não for zero, a gente faz essa continha. Então, repara. Ctrl C. Vamos lá. Vou parar a minha macro. Pause. Stop aqui nela. Que aí já está parando, não está mais fazendo nada lá. Está vendo? Tudo direitinho. E vou até apagar o que ele preencheu. Que ele preencheu algumas coisas. Delete. Beleza. Vamos fazer isso. Então, if o que eu copiei for igual a zero. Então, isso daqui pode ser zero ou ele pode ser zero como um texto. Então, eu tenho que fazer isso daqui. C. Em C. D. 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 E aqui, eu tenho que dar o else. Show! Então, vamos lá. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Eu poderia comparar esse valor com zero. Só que, esse valor que eu estou colocando aqui, como ele foi preenchido dentro de um input box, lembra que ele vira o quê? Um texto. Então, eu estou comparando o texto zero com o valor zero. Então, ele vai dizer que nunca é igual. O que não é verdade. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar os dois lados em números. Isso daqui já é número. Como é que eu faço para converter isso aqui em número? Eu faço C de convert e DBL de double. Aí eu vou comparar isso com isso. Perfeito. Então, se isso daqui for igual a zero, eu quero fazer essa conta daqui? Não. O valor que eu vou colocar no nosso ISS é justamente zero. Então, isso daqui, vou copiar, mas daqui para lá vai ser zero. Beleza. E aqui, no outro caso, a taxa de corretagem não é zero. Eu vou fazer o quê? Justamente aquela continha que a gente tinha. Então, esse é o pequeno ajuste que a gente tem que fazer nessa parte. E a gente vai ter que copiar isso daqui e colar em todos os lugares que a gente estiver falando do ISS nessa macro. Então, vou chegar lá no comecinho da macro e vou usar aquele atalho para procurar dentro da macro que eu já te falei. Ctrl L, a gente vai procurar ISS. Localizar próximo. Aqui, ISS. Isso daqui tudo, eu tenho que dar um Ctrl V e ele muda para isso daqui tudo. E aí, vou dar um Ctrl Z só para você ver que é exatamente a mesma coisa. M valor taxa J, I21, M valor taxas 2. Beleza. Taxa J, I21, taxa 2. Beleza. É exatamente a mesma coisa, só mudou onde ele estava ali na nossa macro. Então, localizar próxima. Beleza, já está certinho. Localizar próxima. Aqui é na parte de Day Trade. Então, o ajuste vai ficar levemente diferente. Por quê? Não é mais a aba Notas. É a aba Notas Day Trade. Então, vou fazer o seguinte. Vou dar um Enter. Vou dar um Ctrl V aqui. E aqui, eu vou substituir. Para manter a estrutura do IF, isso daqui vai virar isso. E isso daqui tem que ser zero. Então, tudo que era Notas, virou Notas Day Trade. E aqui, vamos procurar se tem mais alguma. Para ver se é Day Trade, vou copiar esse daqui já. Localizar. Opa. Localizar. Tem mais esse daqui. E eu vou colar aqui embaixo. E só para vocês verem, é exatamente igual. A parte que está aqui em cima com essa daqui. Então, é tudo igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Então, eu posso vir aqui e apagar esse daqui que está fora do IF. Beleza. Última coisa. Procuro. Foi lá para cima de novo. ISS. ISS. Agora, todos eles estão comparando. Não vai mais dar esse erro. E o que a gente tem que fazer quando a gente ajusta? Testar. Vamos lá testar. Vou chegar aqui. Taxas. Não. Opa. Coloquei errado. Taxas. Não. E repara. Ele diferenciou o maiúsculo do minúsculo do que a gente colocou aqui. Eu coloquei não. Diferente do que era para ser. E ele não aceitou. Ele terminou ali a macro. Então, eu tenho que deixar certinho para ele continuar. Dá para a gente ajustar isso daqui também para ele aceitar qualquer coisa. Digite o valor. Zero. 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 E aqui. Um. Dois. Quatro. Três. Se eu não me engano, era um. Dois. Quatro. Três. Enter. Repara que agora ele foi e não deu mais erro nenhum. E, teoricamente, não era para dar mais erro em nenhum dos outros casos. Se for uma venda, se for uma compra day trade, se for uma venda day trade e por aí vai. Beleza. Primeiro ajuste a gente já fez. Vamos fazer aqueles outros ajustes que a gente foi vendo. Primeira coisa. Aqui que eu perguntava. Aqui em cima. O número da nota. Repara que ele foi feito depois de perguntar. O tipo de corretagem e o valor de cada uma das taxas. Eu quero fazer isso. Dei um Ctrl X aqui no começo. Então, aqui no começo. Ctrl V. Digite o número da nota de corretagem. Perfeito. Isso daqui vai ser um número. Então, eu quero comparar. Se ele preencheu isso daqui, eu continuo normalmente. Agora, se ficou em branco, ou seja, se isso daqui ficou zero, eu vou fazer o quê? Eu vou encerrar a minha macro. Porque se eu não tenho nota, eu não quero continuar. Então, ó. If nota igual a zero, then exit sub. Perfeito. A gente já fez essa comparação várias vezes. Então, isso daqui é bem tranquilinho. Perguntei. Se ele não preencheu, eu saio da macro. Ctrl B. Vamos testar. Vou chegar aqui, ó. Taxas. Não preenchi nada. Cancelar. Repara que ele sai. Mas ele sai dando um erro. É. Por que ele está dando um erro? Porque aqui não tinha absolutamente nada. E eu estou somando isso daqui com zero. Então, repara só o que eu vou fazer. Eu vou pegar isso daqui, ó. E eu vou tirar esse mais zero. F8. Cancelar. Repara, ele foi. Agora, ele vai estar o quê? Vazio. Então, aqui eu comparo com vazio. E se ele passar, eu vou fazer o quê? Nota igual a nota mais zero. Que assim eu estou convertendo o valor da nota em um número. Então, ó. F8. F8. Nesse caso, ele saiu da minha macro. Vamos fazer um outro teste. 1, 2, 4, 3. Ah, vou cancelar aqui, ó. Vou cancelar, beleza. Ele já saiu direitinho. Agora, eu vou pausar aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Taxas. 1, 2, 4, 3. Repara. Nota é o texto. 1, 2, 4, 3. Porque ele está entre aspas. Nota é vazio? Não. Não é vazio. Então, ele vai continuar a macro. E aqui, o que eu faço? Nota vai receber o texto nota mais zero. Que é a mesma coisa do que eu converter ele para um número. Então, ó. Repara. Agora, a nota é o número. 1, 2, 4, 3. Agora sim, eu posso continuar a minha macro. Então, ó. Cheguei aqui. Perfeito. Vou pausar, que eu não quero continuar. Vou até dar um stop, na verdade. Ctrl B. Ajustamos isso. Uma outra coisa que eu falei que dava para a gente ajustar. Isso daqui. O tipo de corretagem. Repara. Eu peço para a pessoa digitar assim. Só que ela pode digitar de algumas formas. Ela pode digitar. Sim. Sim. Assim. Ó. Tem várias formas mesmo que ela pode digitar. Isso daqui. Pode digitar tudo maiúscula. Então, dependendo das formas que ela digitar isso daqui. Isso vai dar problema. O que eu posso fazer? Padronizar o que a pessoa estiver digitando. Então, tá aqui. O que eu faço? Coloco tudo em minúsculo. Ou coloco tudo em maiúsculo. Como é que eu faço isso? Assim, ó. L case. Abro parênteses. Fecho parênteses. Isso daqui, eu posso digitar de qualquer forma. O que ele vai fazer? Vai colocar em minúsculo. E agora eu comparo, ó. Com tudo em minúsculo. Com tudo em minúsculo. Se for sim. Se for sim. E aí, eu continuo. Então, agora, ó. Ctrl B. Vou dar aqui, ó. Vou pausar. Aqui, ó. Aqui. Perfeito. Que aí ele já vai chegar. Taxas. Digite o número da nota de corretagem. 1, 2, 4, 3. Beleza. Passou. E agora eu vou digitar, ó. Sim. Que seria tecnicamente um jeito errado. Repara que ele passou. Ele não saiu da macro. Então, tá funcionando. Então, o que eu fiz? Independente do que eu digitar aqui, eu padronizei isso jogando tudo para minúsculo. E agora sim, eu só comparo com as minúsculas. Perfeito. Segundo ajuste está feito. Então, a gente já colocou a pergunta da nota de corretagem no começo. Padronizamos aqui. Pode responder sim ou não. Independente do jeito que você colocar. E também coloquei aqui a parte do ISS que estava dando erro. Então, a gente já fez algumas modificações. Agora, vocês mandaram outras sugestões para a gente adicionar nessa macro de prestando taxas. Por exemplo, Diego, aqui eu vi, ó, CTRL B, que 1, 2, 4, 4, 3, 5. Vou colocar sim. Perfeito. O que ele vai me perguntar? Se eu tenho corretagens diferentes para cada tipo de ativo. Agora, qual foi a sugestão de vocês? Pô, Diego, na minha corretora, além de ter corretagem diferente para ação, fundo imobiliário, ETF, opção, e por aí vai, eu tenho corretagem diferente para a operação swing trade e para a operação day trade. Swing trade é a operação normal que a gente costuma fazer. Como é que a gente trataria isso dentro da planilha? Vou te mostrar. A gente teria que fazer algo, fim aqui, beleza? Exatamente igual ao que a gente tinha feito para diferenciar as corretagens aqui de ação, ETF, fundo imobiliário, opção, futuro e termo. O que a gente teria que fazer? Incluir aqui as opções day trade. Então, a gente teria que colocar ação day trade, ETF day trade, fundo imobiliário day trade, BDR day trade, opção day trade, futuro day trade e termo day trade. Só que como eu sei que isso não é tão comum, eu não pretendo fazer isso agora. Se vocês continuarem pedindo isso, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Eu coloco isso mais para frente da série, porque vai dar uma complexidade a mais nisso daqui e não vai ajudar a tantas pessoas, porque geralmente a corretagem é igual. Eles diferenciam o valor de corretagem dependendo do tipo de ativo e não dependendo do tipo de operação. Mas beleza, é possível fazer? É sim, não vou colocar agora. Se vocês quiserem, coloquem aqui que eu anoto para colocar depois. Beleza, vamos ver a nossa próxima alteração. Uma outra sugestão que vocês falaram é, Diego, a gente fez uma pergunta para a pessoa digitar sim ou não. No VBA, tem uma forma de a gente mandar uma caixinha que os únicos dois botões são sim e não. Não seria mais fácil? Pode ser sim. Vai de gosto, que você prefere aqui. E vou te mostrar como é que a gente pode fazer dessa outra forma. Repara só, para eu fazer isso daqui, vou colocar um pause aqui. E a gente teria que usar isso daqui, message box, que é uma caixa de mensagem. Então ele só mostra alguma coisa, diferente do input box que a gente pergunta uma informação. Aqui eu coloco o texto. Então, cada tipo de ativo tem corretagem diferente. E aqui eu vou até tirar esse sim não. E vou te mostrar como é que ele vai fazer isso daqui. Vou jogar isso daqui, até antes da nossa nota de corretagem, só para vocês verem como é que funciona. Então, vou dar um pause aqui. Perfeito. E vou dar um F5. Repara só, cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente e aqui ele me deu só um ok. Então, repara, eu não estou conseguindo responder a pergunta. Só que eu tenho como personalizar esse botão. Tem uma opção dentro do VBA que me deixa colocar um sim e um não. Na verdade, vem um yes e um no. E eu posso colocar aqui, ok. E aí ele pula aqui. Beleza. Vou pausar. E aqui no finalzinho, vírgula, eu consigo colocar o que eu quero mostrar na minha message box. Repara, tenho todas essas opçõezinhas aqui. Ou lá no finalzinho eu tenho esse daqui, VB yes no. Que ele me diz um botão yes e um botão no. Vou colocar aqui, beleza. E aqui, vamos colocar a. Por que ele deu erro? Quando a gente coloca um VB yes no, se eu clicar em yes, eu estou colocando, guardando um valor. Então, o valor de yes, se eu não me engano, é o valor 6. E o valor de no é um valor diferente de 6. Então, quando eu coloquei isso daqui e deixei isso daqui solto, o que eu estou falando para o VBA? VBA, eu coloquei um número aqui solto. Isso não funciona. Como eu estou colocando um número, por exemplo, estou recebendo algum valor, eu coloco o quê? Dentro de uma variável. Isso daqui eu tenho que colocar da mesma forma. Tenho que fazer assim. Tipo corretagem. Que foi o que a gente tinha usado aqui embaixo. Igual a... E aí, vamos ver isso daqui. F5. Cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente? Repara. Sim e não. Vou dar um sim. Tipo corretagem recebeu o valor 6. Agora, vou pausar e vou dar um F5 de novo. Cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente? Não. Então, tipo corretagem recebeu 7. Então, quando eu coloco sim, ele está me dizendo o quê? 6. Quando eu coloco não, ele está me dizendo o quê? 7. Qual o quê que a gente teria que fazer? Agora que vocês já viram como ele funciona. Vou pausar. Jogar isso daqui para cá. Ctrl V. E a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode usar isso daqui. Desse jeito que está aqui. Essas três comparações. Ou a gente pode fazer o seguinte. Posso perguntar dessa forma. Que aí ele vai me responder 6 ou 7. Faço o seguinte. Não vou precisar disso daqui. Porque obrigatoriamente a pessoa colocou 6 ou 7. A não ser que ela tenha fechado ali. Se ela fechou aquela caixinha, eu tenho que fazer essa comparação. Então, eu posso fazer isso também. E tipo corretagem diferente de 6. Opa. 6. E diferente de 7. Então, sai da macro. Beleza. Então, eu posso usar essa opção. Ou essa opção. Só que, se eu usar a opção de cima. Aqui eu tenho que comparar com 6. E se eu usar a opção de baixo. Eu tenho que comparar com 5. Então, vou te mostrar o que eu quis dizer. Usando essa opção de cima. Eu tenho que fazer o quê? Vou clicar aqui. Comentei ali. Então, eu coloquei um clique aqui. E um clique aqui. Beleza. Vou clicar. Vou colocar aqui. F5. Digite o número de nota de corretagem. 1, 2, 4, 3. Beleza. Cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente? Sim. Beleza. O que ele fez? Recebeu sim. Estou comparando com sim. F8. Beleza. Entrou. Agora, eu vou dar um stop. Se eu tirar isso daqui do comentário. e colocar isso daqui em comentário. O que eu tenho que fazer? Aqui, ao invés de comparar com sim. Eu tenho que comparar com 6. Vou te mostrar como é que vai funcionar. F5. 1, 2, 4, 3. Cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente? Sim. Aqui, ó. Tipo de corretagem recebeu 6. Tipo de corretagem é igual a 6? F8. Sim, ele entrou. Então, de novo, o que eu falei lá no começo? Vai de gosto. Se você quiser a perguntinha, tem aqui a forma. E a gente padronizou colocando em minúsculo. Se você quiser o message box, você pode deixar dessa forma aqui e fazer esse tipo de comparação. Como foi uma sugestão de vocês, vou deixar com o message box sim e não. E aí, a gente pode seguir a nossa macro dessa forma. Mas vocês viram que os dois funcionam. É só a gente ter o maior número de ferramentas na nossa caixinha de ferramentas. Que aí a gente vai vendo o que a gente acha melhor para cada situação. Perfeito. Valeu pela sugestão. E está aí para vocês verem como é que a gente faz. E a última coisa que a gente tem que fazer nessa aula de hoje é uma sugestão na macro mudança de ticker. Nessa macrozinha daqui. O que essa macro de mudança de ticker fazia? Eu tinha uma ação, por exemplo, que vocês fizeram um pedido específico. Tiet 11 mudou para a ESB 3. Então, aconteceu isso daqui. Tiet 11, Tiet 3, Tiet 4. Mudou para a ESB 3. O que a gente tem que fazer? Vou dar essa macro de mudança de ticker. Que ele vai procurar em todos os lugares dava notas, em todos os lugares dava movimentações. O que que era? Tiet 11 vai mudar para a ESB 3. Qual foi a sugestão que vocês me mandaram? Foi essa daqui. Diego, eu queria colocar, além de fazer a mudança de ticker, saber que essa célula teve um ticker alterado. Então, por exemplo, eu acho que a gente até colocou aqui. Por exemplo aqui. A ESB 3, na verdade eu não comprei a ESB 3. Eu comprei Tiet 11 e ele virou a ESB 3. Como é que eu sei que isso daqui mudou? E aí eu já te aviso. Você não precisa saber que isso daqui mudou. Não faz diferença para tipo de declaração, para conta de imposto de renda. Não vai fazer tanta diferença esse detalhe. É mais para você ter isso aí para você, para o seu controle e tudo mais. O que que a pessoa me sugeriu? Diego, quando a gente mudar um ticker, eu quero colocar assim na observação. De Tiet 11 para a ESB 3, data e a data da mudança que aconteceu isso daqui. Por exemplo, não lembro como é que foi, mas pode ser. 14 04 2021. Perfeito. E ele vai colocar aqui assim e aí ele teria que dar um duplo clique bonitinho. Beleza? Está lá a nossa observação. E a pessoa me falou o seguinte também, vou dar um CTRL X. Imagina que eu já tivesse alguma informação nessa celulazinha daqui que eu alterei o ticker. Por exemplo, tivesse aqui bonificação. Eu quero fazer o que? Juntar com o que eu já tinha a nova informação. Então ficaria algo do tipo. Eu pego o que eu já tinha e eu vou juntar com a informação que eu quero colocar agora. Então ficaria assim. Eu não vou apagar a informação que eu já tinha. Então sempre adiciono. O que a gente vai ter que fazer então? Primeiro, ver se tem alguma informação ali. Não tem nada? Só coloco esse padrão. Agora, tem alguma coisa? O que eu vou ter que fazer? Juntar com o que já tinha e espaço, traço espaço e o que vai entrar de novo. Então vamos fazer isso daqui. E de novo, muito obrigado pelas sugestões que vocês vão deixando a planilha cada vez melhor. Vamos tentar agora resolver esse problema. Muito entre aspas aí, essa sugestão que vocês mandaram. Então, na aba nota a gente não precisa fazer nada. Na aba movimentações, a gente vai colocar aqui, na coluna 9, a gente tinha colocado mudança de ticker. Só que eu vou colocar algo mais personalizado, que vai ser o seguinte. If, essa célula daqui, aquela comparação que a gente tem que ver se a célula está vazia ou não. Isso, igual a vazio, then, else, and if. Então, se tiver vazio, o que eu vou colocar? D, espaço e, ativo. E, vou juntar com o que? Espaço para e, novo, ativo. E, opa. O e-comercial, lembra que é para juntar os textinhos. Abre aspas, espaço, data, dois pontos, espaço, fecha aspas, vou juntar com date. Esse date aqui é uma variável do próprio VBA que diz a data em que está sendo executada esse código. Então, eu quero colocar nessa celulazinha exatamente a data que eu realizei a mudança de ticker. Perfeito. Ele vai colocar naquela célula. Agora, isso é se aquilo ali for o quê? Vazio. Então, se eu não tiver nada na célula de observação, por exemplo, essa daqui, está vazio, eu vou colocar exatamente aquilo. D, chat11, para a ESB3 e aqui, data, e ele vai colocar a data do dia que rodou a macro. Show de bola. Agora, se tiver informação, eu vou fazer o seguinte. Copiar tudo isso daqui. E qual que vai ser o único ajuste? Eu vou colocar isso daqui direto? Se eu colocar isso daqui direto, ele vai tirar tudo o que eu já tinha. Como é que eu faço para guardar o que eu já tinha? Eu coloco isso aqui. O que eu já tinha é justamente a célula. Vou juntar com aspas, traço, aspas. E aqui eu teria que juntar com esse outro texto. Só como isso daqui já é tudo texto, eu posso fazer assim. Vou juntar com isso daqui. Então, vou juntar o que eu já tinha, que aí podia ser mudança de ticker, bonificação, algum OBS que você mesmo escreveu, e aspas. Essa aspas não aparece, vai só aparecer espaço, traço, espaço, dê dois pontos, e aí o que a gente já tinha. Perfeito. Já vai estar lá bonitinho na nossa mudança de ticker. Vou dar um CTRL B, e agora eu vou só fazer um teste nessa macro. Salvei a planilha. Então, depois que eu fizer essa alteração, eu vou fechar e abrir de novo, para não perder isso daqui. Mas é só para mostrar para vocês que está funcionando. Então, agora eu vou fazer uma mudança ao contrário. Antes era Tiet11, virou a ESB3. Vou pegar o que é a ESB3 e jogar para a Tiet11, só para a gente ver se deu certinho. Mudança de ticker. Qual ticker ia ser alterado? É a ESB3. Qual ticker vai substituir o antigo? Tiet11. Perfeito. Terminou. Deixa eu chegar aqui nas movimentações. Está lá, direitinho. Vou chegar aqui de a ESB3 para Tiet11, data hoje, que é o dia de hoje, que é 5 de maio de 2021. Ah, e eu sei que você está vendo esse vídeo bem depois de 5 de maio de 2021, que a gente grava antes e os vídeos vão saindo aos poucos. Mas essa sugestão eu vi ontem, por exemplo. E aí eu coloquei aqui para vocês que eu vejo a sugestão, gravo, mas o vídeo só sai lá para frente. Então, está funcionando direitinho e mudou aqui. Mas como eu falei, eu tenho que fechar isso daqui sem salvar, porque não é o certo. O certo ele virou a ESB3 mesmo. Então eu vou fechar e já vou abrir de novo. Perfeito. Voltei aqui, continua a ESB3 e a gente sabe que a nossa máquina está funcionando. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula mostrando novas funcionalidades para máquinas que a gente já tinha. Ajustar um detalhezinho que foi muito bom vocês terem pontuado. Obrigado de verdade para quem viu isso daí, viu e falou, Pô, Diego, corrija isso daqui, que a gente sempre corrige para ficar certinho. E incluindo essa sugestão aí que vocês mandaram. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido a aula. E agora me deixe as coisas de comentários que eu te peço aqui no final da aula. Se você chegou até o final, coloca lá. Hashtag até o fim, Diego. E também, se você não comentou lá no começo, comenta agora. Quantas aulas você já assistiu da série? Já assistiu? 34? Eu tenho visto aí os comentários da galera. E pô, muita gente assistindo todas as aulas da série. Isso me deixa muito feliz. De verdade, brigadão por estar chegando. Começo ao fim de todas as aulas. E tendo, estando assistindo todas as aulas também. Então, faz isso. Deixe seu like no vídeo se ainda não me deixou. Se você é inscrito, se você não é inscrito e está acompanhando aqui os vídeos do canal, pô, se inscreve aqui no canal e clica no sininho, que aí você não perde nenhuma aula nova da série. Faz tudo isso, que eu te vejo num próximo vídeo. Tchau.